618. Esse é o número de acidentes registrados de janeiro a abril de 2018 na Estrada do Coco. Uma média de 5 ocorrências por dia na principal via de Lauro de Freitas, que é ponte para Salvador e passagem para quem transita entre outras cidades e estados. É uma cena comum encontrar pedestres se arriscando nas pistas para atravessar. Além da falta de acesso, a irregularidade dos motoristas aumenta o risco de acidentes. Em abril deste ano, a prefeitura divulgou um projeto que pretendia revisar as velocidades permitidas e espalhar 40 radares pela cidade. Mas os aparelhos prometidos para serem instalados até 30 de abril deste ano ainda não foram implementados. Em frente ao shopping Estrada do Coco, tem ponto de ônibus nos dois sentidos, mas não há faixa de pedestre, semáforo ou mesmo passarela. Pedestres atravessam as seis faixas dos dois sentidos em meio aos carros. A gente tem que ficar mais de uma hora esperando para poder diminuir mais o tráfego de carro, do trânsito, para poder a gente fazer a travessia. Eu acharia que se tivesse uma passarela aqui, ajudava bastante. Dois pontos um lado e do outro, então tem muito espaço para o governo fazer isso. A mesma situação se repete neste trecho da Avenida Santos Dumont, onde há pontos nos dois sentidos da pista, mas não há acesso para a travessia do pedestre. Aqui tem um ponto de um lado, um ponto de outro, mas não tem como o pedestre chegar nos pontos, porque não tem uma passarela para ele chegar, né? Aí fica um pouco complicado. Até a gente mesmo que está trabalhando, às vezes quer fazer uma correria rápida de trabalho, não tem como, porque não tem uma passarela. Se a gente se arriscar a sair correndo, o carro pode até atropelar a gente e a gente perder nossas vidas. Em um trecho importante da via, onde fica um hospital, não tem faixa de pedestre nem passarela nas proximidades. São vários quilômetros sem acesso para quem depende do transporte coletivo. Por toda a estrada que corta a cidade, são estabelecimentos comerciais e residenciais sem acessibilidade. Principalmente no horário de 5h30 a 6h, que é o horário de pico mesmo, a gente tem muita dificuldade em atravessar. Tipo, os carros tem mesmo que a gente tem que estar dando a mão, sinalizando para poder que eles parem, para poder a gente passar. Tipo, os carros tem que estar dando a mão,